Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ricardo Lopes e eu vou mostrar para vocês como a gente faz então para instalar um WordPress utilizando apenas o cPanel e o navegador. Então eu já estou dentro do cPanel da minha conta. Então o que eu vou fazer agora é acessar aqui o site do wordpress.org só que eu vou fazer a instalação de um WordPress especificamente para português brasileiro. Então existe um endereço específico para um pacote de instalação do WordPress em português brasileiro. Então esse endereço é br.wordpress.org. Vocês vão localizar aqui embaixo geralmente a opção para download desse arquivo aqui. Então eu vou clicar aqui e imediatamente ele já vai começar a fazer o download do meu arquivo. E a gente já pode então vir aqui no nosso cPanel e o que a gente vai usar para fazer upload desse arquivo não vai ser um programa de FTP mas sim o gerenciador de arquivos. Então é muito fácil de gerenciar e aqui então ele nos fornece algumas opções aonde a gente quer inserir. Então a gente tem o diretório raiz pessoal que na verdade ele fica abaixo do diretório público que é o WWW. Quando a pessoa acessa pela internet ela acessa apenas o diretório, esse web raiz aqui. Então eu vou colocar o WordPress dentro do do web raiz ok então vou confirmar aqui e aqui no meu web raiz aqui eu não tenho nada. Percebam que aqui está o nosso diretório home e daí aqui dentro tem essa pastinha que é a nossa diretório público que é aqui onde a gente está. Então como o download já concluiu aqui então eu vou agora clicar em fazer upload e o que eu baixei aqui foi um arquivo zip. Então eu vou agora localizar esse arquivo zip. tá. Vamos ver se eu localizo aqui. Aqui o nosso arquivo é o... Nesse momento a gente está trabalhando com a versão 3.8 do WordPress. Percebam aqui o ptbr. Então eu vou abrir esse arquivo aqui e imediatamente o sistema já vai começar a fazer upload. upload. Deixa eu fechar essa notificação aqui de download. Ok. Então o sistema vai fazer upload agora desse arquivo para o servidor. Eu vou pausar aqui e quando o upload terminar então eu retomo o vídeo. OK. Então o nosso arquivo já está quase concluindo aqui. Já vai concluir agora. Então ele está concluído. A gente pode então voltar aqui para o nosso diretório. E a gente vai localizar então esse arquivo zip que a gente acabou de baixar e fazer upload para o nosso... nosso contrato de hospedagem. Então eu vou utilizar a opção de extrair esse zip. Vou clicar aqui em extrair. E eu vou deixar extrair dentro do public html, public sublinhado html. Então como vocês podem ver todos os arquivos já foram extraídos aqui. A gente pode ver aqui. Podemos então fechar aqui a nossa ferramenta de extração. E podemos até inclusive deletar nosso arquivo zipado aqui do sistema. E vocês já devem ter percebido que alguns sites eles têm o endereço do site barra WordPress. Eu vou mostrar como evitar isso então. Então eu vou entrar aqui dentro do diretório WordPress que eu acabei de criar. E eu vou selecionar todos os arquivos aqui. Opa. Vamos de novo. Vou selecionar todos os arquivos. E com o botão direito eu vou então selecionar a opção de move, mover né. Eu vou mover esses arquivos. Então eu quero que eles fiquem na raiz do meu diretório público. Public traço html, underline html. Então eu vou deixar ele, vou deletar aqui o local onde eles estão dentro da pasta WordPress. E vou mudar eles todos para esse endereço aqui public sublinhado html. Vou clicar aqui em move files e o sistema vai mover todos os arquivos para lá. A gente pode subir aqui agora de novo um nível. Nós vamos ver todos os arquivos lá e a nossa pastinha WordPress aqui ficou então vazia. Então agora a gente pode também já deletar essa pastinha aqui do WordPress. E temos então todos os nossos arquivos aqui. Bom, o nosso trabalho em termos de colocar aqui já está concluído. Então a gente pode agora fechar aqui o nosso gerenciador de arquivos. Vamos voltar para o nosso gerenciador aqui do cPanel. E aqui então o que a gente precisa fazer é criar um banco de dados para o nosso WordPress. Ok? Então eu vou vir aqui na opção de banco de dados MySQL. E aqui a gente já tem um banco de dados teste. Eu até vou excluir isso aqui. Excluir esse banco de dados. Vou excluir esse usuário teste. Então agora sim o que a gente precisa fazer é dar um nome para esse banco de dados. Eu vou colocar um nome bem simples, mas eu recomendo que vocês coloquem algum nome que seja difícil de adivinhar. Eu vou colocar aqui o WordPress só por uma questão de praticidade. Vou criar esse banco de dados. Então pronto, já temos o nosso banco de dados. E agora o que a gente precisa fazer é criar o nosso usuário. usuário MySQL para dar acesso a esse usuário para o banco de dados. Então a gente vai colocar aqui o usuário. Claro que novamente eu recomendo que vocês utilizem um nome de usuário que seja difícil de adivinhar. E aqui a gente tem a opção de gerar a senha. Então eu vou utilizar essa ferramenta aqui. Vou confirmar aqui que eu copiei a senha. Vou usar essa senha. É uma senha forte, ok. Então a gente pode criar esse usuário. Então está aqui o nosso usuário com a nossa senha. Percebam que eu copiei a senha. Ela continua salva no cachê do meu navegador. E agora então eu vou adicionar o usuário ao banco de dados. Essa parte aqui é extremamente importante porque se a gente não adicionar o usuário ao banco de dados, esse usuário que a gente acabou de criar não tem acesso ao banco de dados. Então eu vou selecionar aqui meu banco de dados. Meu usuário já está selecionado. Vou clicar na opção de adicionar. E aqui então a gente vai dar todos os privilégios para esse usuário para ele poder gerenciar esse banco de dados. E nós vamos então fazer essa alteração. Então aqui a mensagem de confirmação de que o usuário foi adicionado ao banco de dados. Então a gente pode voltar aqui. E agora então o que a gente vai fazer é acessar aqui o nosso endereço do nosso site. E aqui então a gente tem a tela de confirmação. Isso aqui na verdade são os arquivos que a gente acabou de fazer upload lá no nosso gerenciador de arquivos. Então eu vou criar um arquivo de confirmação, de configuração. Então ele vai me perguntar aqui você já tem todos os dados e tal. Sim, eu já tenho. Então vamos lá. Então aqui eu só vou colocar o endereço, o nome do meu banco de dados. que no caso, como vocês devem se lembrar aqui, o nosso banco de dados é instala w__wordpress. Então está aqui. E o nosso usuário, que também é instala w__usuário. Então na verdade assim, o cpanel ele sempre gera o usuário junto com o usuário da conta do cpanel. Ou banco de dados usuário. Então sempre vai ter, se a sua conta tem um nome específico, vai aparecer aqui com o underline e aí sim o usuário que você criou. Ou o banco de dados que você criou. E aqui então eu vou colar aquela senha que eu recebi. Servidor do banco de dados, no meu caso é localhost, mas vocês poderiam utilizar um banco de dados diferente em outro servidor. Se fosse o caso, vocês teriam que informar aqui o endereço do servidor do banco de dados. Prefixo da tabela, quando você tem apenas um banco de dados, você vai precisar de repente mais de um sistema de instalação. Então você vai poder colocar um prefixo para que esse sistema consiga localizar rapidamente quais são as partes da tabela que você precisa utilizar. Que ele precisa localizar. Então como eu só tenho essa instalação de Wordpress, eu vou usar essa instalação de Wordpress dentro dessa tabela, desse banco de dados. Então eu vou deixar como está, WP, tudo bem. Eu vou clicar em enviar. Pronto, então agora o nosso sistema já reconheceu aqui que os dados que a gente informou estão corretos. A gente pode clicar em instalar. E ele vai nos pedir algumas informações. Um título para o site, um nome de usuário, a gente pode colocar aqui usuário. Eu recomendo que vocês coloquem um nome de usuário próprio, tá? De vocês mesmos. Não usem admin, tá? Coloquem algum usuário, como por exemplo, sei lá, Ricardo. Vamos colocar aqui a senha duas vezes, tá? Eu estou colocando uma senha bem ruim, pelo visto. Fraca. Aqui a gente pode colocar então o endereço de e-mail. E aqui, essa opção é importante, permitir que mecanismos de pesquisa indexem esse site. Então a gente precisa que os sistemas de busca consigam rastrear nosso conteúdo para a gente ter indexação nos sites de busca. Então eu vou deixar isso aqui ativo e vou clicar em instalar. Então agora o sistema está fazendo a instalação do nosso, do nosso WordPress. E pronto, já está instalado. Eu não vou salvar a senha, eu recomendo que vocês nunca salvem senhas em navegadores, tá? E pronto, já está instalado. Agora a gente já pode voltar aqui para o nosso endereço e verificar o nosso WordPress instalado. Ok? Então, está instalado o WordPress. Se vocês conseguiram completar todos os espaços até agora, vocês devem estar vendo alguma tela similar a minha, tá? E então, parabéns. Se vocês tiveram qualquer dúvida durante o processo, por favor, entre em contato através ou aqui do próprio YouTube, ou do nosso site WPTutorial.com.br. Ok? Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.